Música Meus amigos, ontem viveu-se mais um 10 de junho, data dedicada a esse poeta maior que é Luís Vaz de Camões. Camões, autor dos Lusíadas, de centenas de sonetos, de meia dúzia de cantigas para os anjos, esse poeta de grande visão, pelo menos até ouvi-me, que perdeu uma vista. Porque, como o grande homem que era, em momentos de inspiração, não era só na pena que ele pegava, meus amigos. Ele pegava no pincel, às 5 e 6 vezes por dia, e por isso, perdeu a vista. Vamos ver. Filho, Camões, o que é que estás a fazer ainda está há duas horas, amor? Ah, homem, eu... Camões, amor, ouve-mei, onde é que estão as revistas do teu pai? Ah, filho, o que é que se eu posso te fazer para dizer, para não fazeres isso que faz mal à vista? Ah, homem, eu posso crescer para dizer o homem é do renascimento, e os homens do renascimento não acreditam nessas tangas. Ah, Camões... Pois é, não acreditam em tangas, não acreditam em tangas. O que é verdade é que no dia seguinte, Camões, ostentava uma pala no olho. E era difícil e embaraçoso explicar as razões. Então, Camões, uma pala no olho, como é que foi isso? Ah, como é que foi? Ah, é missioneiro com mamilo. É missioneiro. Ah, amê... Não, então, foi um árabe. Um árabe que me vazou à vista com... Com uma catanga. E logo com uma catanga. E como a mãe de Camões me deitara as revistas todas fora, Camões, para se entreter, teve de arranjar outro passo a tempo. E foi aí, meus amigos, que começou a fazer versos. Eu vi um cão a comer sabão, caiu no chão, ao, 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 ao. É que se me mordam, isto não soa bem. É claro que com o tempo, a qualidade melhorou. Ah, agora sim. Eu vi um sapo, um ganda sapo, estava a papar. Um bom jantar... E Camões sempre, Malu, o que é que está para aqui a esquina, ah? Presta atenção. Bom, nós hoje vamos entrar naquela parte do programa em que vamos dar uma grande obra emblemática da literatura portuguesa. Um grande épico sobre a história de Portugal. E a obra é? A obra? Mas não há nenhuma obra. Isso mesmo, menino Camões. Trabalho para casa. TPC. Sim. Escrever uma obra emblemática da literatura portuguesa. Um grande épico sobre a história de Portugal. Oh, 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 senhora, pode ser inverso. É inverso? Vamos, Luizmino Camões, faças um homenzinho. Onde é que já se viu um épico sobre a história de Portugal? É inverso! São estes os homens do amanhã. Pronto, senhora. Aqui está o meu trabalho sobre a história de Portugal. Senta-te um bocadinho, então, enquanto eu corrijo o teu TPC. Então, senhora, o que é que achou? Oi, menino Camões, eu estive aqui a ler o seu épico e, de facto, por muitos anos de vida, eu nunca hei de esquecer o que o menino Camões me proporcionou ao longo destas setecentas páginas. Ah, a sério, senhora. E sabe porquê, menino Camões? Porquê, senhora? Porque isto é a pior coisa que eu vi em toda a minha vida, de trinta anos de serviço como docente, nesta instituição. Reduzido, menino. Triste Camões, que teve de bater os seus Lusíadas na gaveta. Mas não desistiu da poesia. Vamos vê-lo já adulto, no momento da rara beleza. Em que Camões queria uma das suas poesias mais míticas. Descascado vai para o bordel, Leonardo pela verdura. Não, isto assim não vendo, está melhor por uma gaja. Descalça vai para o bordel. O bordel não, descalça vai para a igreja. Caramba, descalça vai para a rua. Descalça vai para a mercearia. Descalça vai para o rai que abarta bolas. Isto melhor é a telefonar para a Telenifa para ver se eles me trazem uma ideia. Telenifa, boa tarde, falando aí de Margarete. Boa tarde, minha senhora. Eu queria fazer uma encomenda. Com certeza, só o quero avisar que nós hoje estamos cheios de trabalho e as ideias estão a levar cerca de 45 minutos a chegar. Pode ser? Ah, eu espero, eu espero. Muito bem, a nossa promoção especial desta semana é a Redondilha. Disse frango e milho? Não, a Redondilha. Tem o nosso cartão especial de pontos? Tenho, por acaso até tenho. Então já sabe, pode escolher entre a bola de praia e o jogo eletrónico. Pode ser a bola de praia. Bola de praia, muito bem. Telenifa, eu vou estar falando aí de Margarete. Ah, diga-se, Sr. Cervantes. Ah, o rapaz da Telenifa, até que enfim... Boa tarde, Luís. Tarde, Luís. Olha, sim, daí... Querido, vai para a fonte. Vai para a fonte. Uma boa ideia. Vai para a fonte. To é mesmo... E aí, vai para a fonte. E aí, vai para a fonte. E aí, vai para a fonte.